Esse aqui é o meu último modelo externo, eu substituí os latinhos de alumínio por ou de metal na parte de baixo, que eu não estava aguentando, e o do pistão de movimento aqui frio eu coloquei também de PVC, e com uma válvula que eu regular até a velocidade do motor. Vamos ver como é que ele funciona aqui, ele ficou bem suave, equilibrado, sem trepidação. Agora atingiu a velocidade legal. À medida que vai aquecendo ele vai aumentando a velocidade. Vamos lá. 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 Se inscreva. E funciona como carburador, regulando a pressão dentro do motor do ar, ele aumenta e diminui a velocidade. Se eu quiser desligar o motor, é só ligar novamente e dar um pequeno toque aqui. Se inscreva. Se inscreva. E apagando a amparinha, ele ainda continua funcionando por um tempo. E apagado. Isso aí, graças a falta de folga, o motor está equilibradinho, então ele funciona por mais tempo. Isso aí. E apagado. E apagado. E apagado. E apagado. E apagado. E apagado.